Canal DJ Civaldo Estúdio É isso aí, e essa vai para toda vaquerama apaixonada do meu sertão, da Bahia e também do Piauí Vamos lá Mulher ingrata e fingida, não ignora eu dizer Todo mal da minha vida, já vem do seu proceder Seguindo os meus encalzos, com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado, meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa, vou morrer embriagado Embriagado eu percebo que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo, pra cair pelas cansadas Eu rio, a cabeça eu digo, respondo pra os meus amigos Não bebo por vaidade, bebo pra desfradecer E uma mágoa esquecer, de quem me fez falsidar Toda minha desventura, foi amar quem não me ama Topado de amargura, o meu coração reclama E o que mais me diminui, é eu lembrar que já fui Da alta sociedade, pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho, na gaiola da saudade Minha família comenta, por que bebo desse jeito Minha mãe chora e lamenta, papai vive insatisfeito Minha mãe me reclamando, e papai me abraçando Já vendo, olha eu morrei, com o rosto banhado em pranto Pedindo por todo santo, pra eu deixar de beber Quando passo uma agonia, perante os meus velhos pais Passo uma garantia, juro que não bebo mais Quando vejo os namorados, se beijando e agarrados Com aquilo eu me pomovo, as saudades dela vem Pego a lembrar do meu bem, o jeito é beber de novo Minha vida é mal vivida, por causa dessa mulher Assim vou levando a vida, até quando Deus quiser Quando vem anoitecendo, deito a cabeça dizendo O vento me passa um favor Vou seguir vendo além, traga notícias de alguém De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona, como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona, que eu me degenerei Quando eu estou bebendo, minha mãe chega dizendo Vai pra casa filho amado Saio nas ruas tombando, ouvindo o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Saio nas ruas tombando, ouvindo o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Pra não perder Joga a música das na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Canal DJ Civaldo Estúdio Eu tô sentindo no peito saudades de alguém E saudade desse jeito nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender por que ela não veio Uma saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito é amor é paixão Eu tô no seu destino ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano uma louca paixão Um amor cigano uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Eu tô sentindo no peito saudades de alguém E saudade desse jeito nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender por que ela não veio Uma saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito é paixão Dessa vez não tem jeito é amor é paixão Eu tô no seu destino ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano uma louca paixão Um amor cigano uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Sou um cigarro que não tem parabéns Sou um cigarro que não tem parabéns Se eu encontrar alguém com essa mulher Serei capaz de fazer qualquer loucura Se eu encontrar alguém com essa mulher Oh, linda cigana Te quero tanto sei que você me engana Oh, linda cigana Oh, linda cigana Oh, linda cigana Oh, linda cigana Sou um cigana que perdeu a tua vida E muito menos não tenho nada a perder Estou barbudo, meus cabelos tão grisários Só em pensar onde está meu bem querer Oh, linda cigana Te quero tanto, sei que você me engana Oh, linda cigana Te amo tanto, sei que você não me ama Sou um cigana que perdeu a tua vida E muito menos não tenho nada a perder Estou barbudo, meus cabelos tão grisários Só em pensar onde está meu bem querer Oh, linda cigana Te quero tanto, sei que você me engana Oh, linda cigana Te amo tanto, sei que você não me ama Esse é o porração O cita do meu irmão Chora, coração Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Iguais os temporais Brigas e casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Iguais os temporais Brigas e casais Brigas e casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Como dois mais um Como dois mais um Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Porque a gente se ama E os dois mais um E os dias sem te ver São muito louco São difícil de esquecer Que pena Que pena Que pena que você Se eu for atrás E eu sofro E eu sofro assim por ela E aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Meus dias sem te ver São difícil de esquecer São difícil de esquecer Feito louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar Que pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar Se eu for atrás Se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E eu sofro assim por ela E aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela E aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Canal DJ Sivaldo Estúdio Rasga, rasga sua fone Esse é o swingado mais quente Ela é doida demais Na cama me satisfaz Mas quando quer me bater Me enlouquece de prazer Quando faz amor gostoso A cama fica molhada Com o seu soar cheiroso No meio da madrugada O mel dessa menina É como o da flor do cacho Quando mexo em cima Ela vai mexendo embaixo Sem querer me dominar Faz todas as coisas que eu faço Isso me alucina Sou seu homem, sou seu macho Do jeito que ela rebola Suas peças vão cair Meu Deus tem que ser agora Que eu quero assistir Sua saia é só um palmo O seu sutiã, três dedos Só dá pra cobrir a mama E a caixinha de segredo O mel dessa menina É como o da flor do cacho Quando mexo em cima Ela vai mexendo embaixo Sem querer me dominar Faz todas as coisas que eu faço Isso me alucina Sou seu homem, sou seu macho Pisadinha gostosa, menino Vamos sacudir que é bom demais Esse é o porrozão Hostinas, simbora Ela é doida demais Na cama me satisfaz Mas quando quer me bater Me enlouquece de prazer Quando faz amor gostoso A cama fica molhada Com seu suor cheiroso No meio da madrugada O mel dessa menina É como o da flor do cacho Quando mexo em cima Ela vai mexendo embaixo Sem querer me dominar Faz todas as coisas que eu faço Isso me alucina Sou seu homem, sou seu macho Do jeito que ela rebola Suas peças vão cair Meu Deus, tem que ser agora Que eu quero assistir Sua saia é só um palmo O seu sutiã, três dedos Só dá pra cobrir a mama E a caixinha de segredo O mel dessa menina É como o da flor do cacho Quando mexo em cima Ela vai mexendo embaixo Mas sem querer me dominar Faz todas as coisas que eu faço Isso me alucina Sou seu homem, sou seu macho O mel dessa menina É como o da flor do cacho Quando mexo em cima Ela vai mexendo embaixo Mas sem querer me dominar Faz todas as coisas que eu faço Isso me alucina Sou seu homem, sou seu macho Rasga, saponeiro Pesos, saponeiro quente E a rocha Vai gatinha Mexe o bumbum assim Vai gatinha Mexe o bumbum pra mim Vai gatinha Vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente Que eu vou mexendo atrás Quando chego no forró Fico doido pra dançar Pego logo uma morena E começo a balançar E o forró vai esquentando E não tem coisa melhor Vou dançando e vou pensando Hoje é que não vivo só E o forró tá bom demais Não tem hora pra parar Depois que o forró acaba Vou com ela passear Vou cair na bagaceira Seja lá o que Deus quiser Só volto pra casa hoje Quando amar essa mulher Vai gatinha Mexe o bumbum assim Vai gatinha Mexe o bumbum pra mim Vai gatinha Vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente Que eu vou mexendo atrás Quando chego no forró Fico doido pra dançar Pego logo uma galega E começo a balançar E o forró vai esquentando E não tem coisa melhor Vou dançando e vou pensando Hoje é que não vivo só E o forró tá bom demais Não tem hora pra parar Depois que o forró acaba Vou com ela passear Vou cair na bagaceira Seja lá o que Deus quiser Eu só volto pra casa hoje Quando amar essa mulher Vai gatinha Mexe o bumbum assim Vai gatinha Mexe o bumbum pra mim Vai gatinha Vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente Que eu vou mexendo atrás Vai gatinha Mexe o bumbum assim Vai gatinha Mexe o bumbum pra mim Vai gatinha Vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente Que eu vou mexendo atrás Oi, safou no rai Diretamente de Campo Alegre de Lourdes Essa é a pisadinha mais gostosa Canal DJ Sivaldo Estúdio É isso aí Apresentando aí A nossa banda aí Nos teclados nós temos Nosso empresário aí O Tita Tá bom? Na guitarra O Epitácio E nos vocais A Betânia E a Dom Alvino E apresentando aí Uma das peças importantes Da nossa banda aí O Safoneiro Dica Não é isso? O Galego Dal Cordeon E também o nosso telefone Para contato É o 74 3533 2203 Campo Alegre de Lourdes Bahia Não é isso? Você leva esse show Para a sua cidade É só discar Rasga aí, safoneiro Bah, safoneiro E E aí Próximo Música Música Canal DJ Civaldo Estúdio Coração apaixonado E essa aqui, mais especial a toda a galera do Piauí Estimamos, Tito do Forró Música Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, tirou lá de esquerda, amassou direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doído de amor Preocupado comigo e com ela disseram que ela também se machucou E agora não sei onde está, aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui me abrindo ferido, sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou lá de esquerda, amassou direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes, mas nenhuma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência do choque, eu ainda sinto o tom que o perfume no ar E no meu coração infeliz, pra sempre a cicatriz desse ano vai ligar Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou lá de esquerda, amassou direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou lá de esquerda, amassou direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Arrochando no forró, esse é o forrózão, hostitas pra você Simba! Forrózão, hostitas Eu digo que dois amores, mas nenhum me conquistou Menino, talvez possa ser você, meu grande amor Michelle era de peixe, sua primeira namorada Beijava direitinho, mas não rala e rola nada Aquel era de ares, todo amor ela me dava Um dia eu descobri que ia ser que ela pulava Depois a Juliana, essa era um tesouro Gostava de uma briga, era nervosa, feia com o touro Carol era de gêmeos, tinha dupla invenção Queria que eu fosse levar ela pro sertão Eu tive dois amores, mas nenhum me conquistou Menino, talvez possa ser você, meu grande amor Um rosa era de cance, levou meu nome pra loma Eles falam que eu era bom de papo, bom de cama E com o arroz um dia cheguei até me lavar Mas não fazia nada, só sabia me mandar Comédia e nada em virgem de virgem, não tinha nada Caí fora, mas saí do pé, saí dessa roubada Fernanda era de libra, balançou meu coração E bem na hora H, só me deixou a bala mão Eu tive dois amores, mas nenhum me conquistou Menino, talvez possa ser você, meu grande amor Vamos de margem, arrochando no forró E nada escorpião, essa era boa até demais Não queria ter filho, só me levava pra trás Achei-lhe sagitário com a flecha da missão Tentou me subornar pra ganhar meu coração Maria de Aquário quase me tirou do ar Só pensava naquilo, era naquilo sem parar Amanda Capricórnio, filha de vulcão Eu só vim lá com outro, consegui a erupição Eu tive dois amores, mas nenhum me conquistou Menino, talvez possa ser você, meu grande amor E essa vai pros corações, apaixonado menino Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Eu sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Não deu valor ao que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui E o nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar, se alguém me aguar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoo outra vez Esqueço tudo que me fez Por amar, por te amar demais Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazendo em volta a minha paz Se for sonhar, se for querer Se apaixonar, se alguém me aguar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Canal DJ Civaldo Estúdio Contato pra jogo 7, 4, 3, 5, 3, 3, 2, 0, 3 Vai nascer Outro sentimento Mas você Está tão carente O seu amor Me faz tão bem Mas na distância Diz que você não vem Vou buscar Você no céu azul O seu corpo O seu corpo Amor é novo Rasga o saponeiro Rasga o saponeiro Se for acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão Te vendei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vem embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer Vira as lágrimas descer Feito o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trofé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vem indo embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Veio o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trofé Corre pra saber quem é Peça ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra rapada E ver que não valeu nada Orgulho e opinião Só não vou lançar Pensa no chamegado gostoso Oh, safoneiro Rasga a marinha no safoneiro Pensa no chamegado Pensa na cidade Me casei nascer Olhei da Mariana Mostra lá de fora Te estranhei em sorris dela Diz-se a Deus a Mariana Que eu já vou embora Pensa na cidade Me casei nascer Olhei da Mariana Mostra lá de fora Te estranhei em sorris dela Diz-se a Deus a Mariana Que eu já vou embora Ela é gaúcha de verdade De quatro postados E o chefe é grande Por baixo e fora E eu que tava vendo O caso complicado Diz-se a Deus a Mariana Que eu já vou embora É gaúcha de verdade De quatro postados E o chefe é grande Por baixo e fora Eu que tava vendo O caso complicado Diz-se a Deus a Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada E era dessa vez que eu lhe daria um fora Segura o meu amor Segura o meu amor E veio contra mim E vem se larga a Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou-se junto E era dessa vez que eu lhe daria um fora Segura o meu amor E veio contra mim E vem se larga a Mariana Que eu já vou embora E essa vai para os corações apaixonados Abre o meu amigo Epitácio Apaixonado hein Sinto tanta falta de você Não sei com quem me deixou Procuro entender onde eu errei Pois você não me parou Eu não sei com quem agiu assim Se era tão lindo o nosso amor A vida não tem graça sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou A vida não tem graça sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou Ouça meu bem o que vou falar O meu coração só me quer bem Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Eu não amei meu bem 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 Ouça meu bem o que vão falar, o meu coração só lhe quer bem Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém Eu não amei meu bem Oh meu amigo Adelmar Rodrigues, lá vai seu brega gostoso Vai embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto, que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere me fechar os olhos, não quero te ver sair Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto, que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere me fechar os olhos, não quero te ver sair Vai embora, vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora, esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Canal DJ Sivaldo Estúdio Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando